Marta Marta Seu rosto é um breu Marta Eu pago esse preço Porque o seu número Deve ser bem parecido com o meu Marta, perdoa o pobre coitado do carro Que não foi por mal Não sei dos detalhes Ele nas mensagens de texto parece legal Marta Eu não te conheço Marta Seu rosto é um breu Marta Eu pago esse preço Porque o seu número Deve ser bem parecido com o meu Marta Se manda que a louca da Rita já soube e tá indo aí O que você fez O que você fez Marta Não é dessa vez Mas um dia Eu vou descobrir Marta Fiquei preocupada Achando que você morreu Ninguém mais Ninguém mais te liga Sua melhor amiga Um dia Talvez fosse eu Marta Fiquei com saudade Mas o que é que eu posso fazer? Ninguém mais me liga E a melhor amiga Eu acho que era você O que é que eu posso fazer? Eu acho que é que eu posso fazer? Eu acho que é que eu posso fazer? Ainda Eu acho que é um dos O que é que eu posso fazer?